Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e hoje a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo será do capítulo 12, Amai os Vossos Enimigos, item 9, Instrução dos Espíritos à Vingança. Na leitura de hoje, percebemos que a vingança é algo que vem do homem primitivo, antes da era cristã, aquele que fazia as coisas por instinto, por simplesmente não conseguir pensar e simplesmente atacava ou reagia de forma agressiva. A vingança, meus amigos, é algo que não cabe mais a quem se diz espírita, porque Cristo mesmo nos disse, perdoai os vossos inimigos, e quando a gente se recusa a fazer isso, a gente não é espírita e nem mesmo cristão. A vingança é algo baixo, é algo que nos faz ter vibrações negativas, que faz nos precipitarmos como um animal feroz, que sempre ataca o seu inimigo, sempre com ódio, com cólera, deixando inflamar a sua paixão. Mas, frequentemente, temos com essa vingança uma aparência de hipócrita, pois todos erramos. E é por isso que sempre temos que verificar, quando o nosso enomo nos magoa, ou até mesmo quando vemos um inimigo, devemos pensar em nos colocar no lugar dele, e entender que a sua ação foi algo que talvez ele não tenha pensado e tenha agido por precipitação. Então, hoje, com a nossa reforma íntima, com todo o conhecimento que possuímos, que possamos olhar com mais empatia para aquele o qual acreditamos que seja o nosso inimigo, mas que está ali para nos auxiliar em uma lição de evolução espiritual, que aprendamos a enxergar o que precisamos aprender com essas situações e com essas pessoas que, por vezes, acreditamos ser os nossos inimigos. E tentamos não pensar mais em vingança, porque, para o Espírito, e para todos, deveríamos ser assim, mas, no momento, pensamos que, fora da caridade, não há salvação. Então, que possamos ser mais caridosos, que não pensemos em vingança, porque disso nada conseguimos de volta. Não temos nenhum tipo de benefício quando nos vingamos de outra pessoa, muito pelo contrário. Temos aquele sentimento de que fomos preenchidos de algo ruim, de algo em que ficamos contra o nosso próprio irmão. Portanto, sejamos caridosos, sejamos compreensíveis e, principalmente, sejamos espíritas, para que possamos compreender que o nosso irmão também erra e perdoá-lo com o amor que Deus e Jesus nos ensinou. E assim, agradecidos pelo Evangelho de hoje e pelas lições aprendidas, agradecemos a Deus e a Jesus por mais um dia de vida, por mais um dia de ensinamento, por mais essa oportunidade deste ano, este último dia do ano, que Deus nos permitiu ser saudáveis, estar com os nossos familiares. Algumas pessoas tiveram algumas perdas, outras tiveram a alegria de ter no seu lar uma criança nova, assim como no meu. agradecemos a Deus e a Jesus por cada detalhe deste ano e que possamos entrar em 2021 com muitas outras bênçãos, com boas notícias, com boas vibrações de amor, de caridade, para com o nosso irmão. Pedimos, Senhor de Fama Especial, por todo o planeta Terra, por todos os lares, por todos os países em conflitos, por todos os doentes, os desempregados, os que não têm algo sobre a mesa para comer, sobre os vizinhos, creches, orfanatos, leitos de dor, Senhor. Peçamos também pelos nossos amigos, os nossos familiares e as pessoas que consideramos nossos inimigos. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade, simplesmente e humildemente dizendo, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, Senhor, principalmente de praticá-lo. Graças a Deus, graças a Jesus, uma boa noite a todos e um feliz 2021 para todos nós. remove a nossa dívidasile, nãoimmung a nossa dívidas spam like